O que é que a gente tem acesso a ver a gripe, a polícia, o que é que a gente tem acesso a um boas? O que é que a gente tem aqui na palhota? A palhota é... agora no verão, no verão está a bola do outro, né? A palhota é a palhota, né? A palhota é a palhota, né? A palhota é a palhota, é, só se pegar uma bacana dela. A palhota é a palhota também, né? Eu acho a abacata. Aí eu achei. Obrigado.